O estudante Luiz Carlos Rosário da Rosa, de 36 anos, está internado na UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Ananideua, desde a última sexta-feira. O rapaz sente muitas dores. A suspeita é de meningite. Luiz Carlos precisa ser transferido com urgência para um hospital de referência. E este tem sido o grande problema. Na unidade, existem placas indicando a entrada e a saída de ambulâncias. Há também uma vaga específica para o veículo. Mas o principal, que é a ambulância, está quebrada. Para que seja diagnosticado, tem que fazer o exame lá no bairro Barreto. Só que a unidade aqui não tem uma ambulância, que a ambulância está quebrada, para transportar ele. Dona Maria já tentou conseguir outras ambulâncias, mas até agora nada. Com medo que aconteça o pior com o filho, ela faz um apelo. O que eu quero é a ambulância para levar meu filho e o leito para que ele seja internado, para ser tratado dessa doença que ninguém sabe o que é ainda. É só isso que eu peço. Porque, como o meu outro filho disse, que se fosse um bandido, já tinha vindo mil e uma ambulâncias para levar ao Ministério Público, e os cambau da Bahia já tinham levado. Como é um trabalhador, uma pessoa honesta, um estudante ainda, que ainda estuda, está nessa situação aí, não tem leito, não tem nada. Obrigado. 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 Obrigado.